Olha, atenção, chegou um vídeo pra mim no WhatsApp, aí eu peguei e falei assim, caramba, a gente foi atrás pra ver onde tinha acontecido, não é aqui na nossa região, mas a imagem chama a atenção, quer ver? Vem comigo, de novo, né? Coloca a imagem, olha lá onde tá a criança, olha onde tá a criança, meu Deus do céu, olha o desespero da família a hora que viram a criança lá, provavelmente pai e mãe, né, desesperado, a janela batendo e a pessoa vem e opa, pegou, meu Deus do céu, meu pai do céu, nós fomos atrás da imagem pra saber onde aconteceu e depois a gente descobriu que isso não é na nossa região, mas chegou várias pessoas mandando pra gente através do WhatsApp, isso é no Rio de Janeiro, depois a gente viu, o vídeo se espalhou pelas redes sociais e a gente vê ali a pessoa vendo e depois correndo pra pegar, não tem como colocar com o áudio que dá pra gente ouvir o desespero da pessoa que filmou também, de novo com o áudio, vai! Olha lá, desespero da pessoa falando, olha lá o menininho, não tinha proteção, é uma janela, não tinha proteção e o desespero das pessoas ali, claro pra não ter também a preocupação de assustar ele pra não cair, ela opa, chegou a pessoa e conseguiu pegar e o vizinho acabou filmando, meu Deus do céu, vocês que moram em apartamentos, tenham cuidado, pelo amor de Deus, é, ó, eu falo com estralada de dedo, é um segundo, um segundo pode acontecer uma situação dessa, então, a hora que eu vi o vídeo e falei, meu Deus do céu, que o anjo da guarda proteja a criança, foi, 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 e a hora que tirou, a gente faz isso, graças a Deus, né?